Meu povo, tudo bem? Passando aqui pra dar uma explicação do acontecido ontem, realmente meu telefone não tá parando agora, minha irmã já me ligou, meu pai ligou preocupado realmente eu estava fazendo show ontem com o Natanzinho lá em Floriano, Piauí realmente aconteceu esse acontecido dos disparos aí, do tiroteio lá, mas eu não estava mais lá eu não sei realmente o que aconteceu, eu só liguei pra minha equipe que tava lá que a minha equipe tava saindo pra Petrolina pra pegar o voo pra Noronha que a gente toca em Noronha hoje, e até onde eu sei, pelo menos da nossa equipe não só minha, mas como da equipe do Natanzinho também, que é nossa, que é da Vibe não aconteceu nada, até agora eu não sei quantos feridos tiveram se teve alguém de vítima fatal, mas quem tá me ligando aí, quem tá preocupado com o comandante tá tudo bem, graças a Deus, até onde eu sei, não sei o que aconteceu lá realmente realmente eu não sei o que aconteceu porque eu não estava mais lá quando eu pousei em Fortaleza, minha filha me ligou, a Agda, preocupada e eu fiquei sabendo através dela, aí foi que eu fui ligar pra equipe do Natanzinho pra saber o que aconteceu, mas quem tá me ligando, muito obrigado mas tá tudo bem com o comandante, tá? e vamos pedir só uma coisa, gente vamos pra festa pra gente se divertir, né? curtir, ser feliz já tem tanto problema pra gente resolver a gente tá ali pra levar alegria pra vocês tá bom? então tá tudo bem com o comandante partindo agora pra Noronha daqui a pouco tamo aí na Pousada Maravilha aí, eu só tô vindo aqui falar sobre isso porque a gente tem família, né? a gente é artista, mas a gente tem família e o jeito que as notícias são veiculadas pra dar o velho clique, né? aquele velho clique é... é complicado, gente é muito complicado como você... tem várias formas de você se dar notícia mas se não for daquele jeito pesado acho que a galera não vai lá atrás de ver o que aconteceu realmente, né? minha irmã me ligou louca meu pai me ligou louca minha filha me ligou de madrugada não tinha nem visto as notícias mas como estourou agora e tá saindo essas notícias é muito complicado isso porque se eu não tivesse em casa minha esposa estaria preocupada meus filhos também então... a velha notícia não é pra dar aquele clique enfim... mas todo mundo tem que trabalhar todo mundo tem que dar notícia mas vamos pensar na forma que dá notícia enfim... só um desabafo aqui vamos pra frente Deus... Deus nos... nos proteja com muita coisa boa e paz eu já tô aqui no hotel Deus é tão maravilhoso que graças a Deus eu nem subi no palco foi antes de eu subir no palco já ouvi o tiroteio e se Deus quiser vai estar todo mundo bem ainda tô conversando com o pessoal aqui pra eu saber o que realmente aconteceu acho que não era que ninguém saia machucado bem aqui eu já tô no hotel eu consegui sair de lá foi um cara que sacou uma arma não sei o que aconteceu tinha uns policiais rapazes antes eu sei que eu ouvi muito tiro loucura o xan tinha acabado de tocar e eu seria o próximo então... com meu coração apertado que tem... não sei o que pode ter acontecido né mas... não sei não vou... esperar aqui o caba dá em choque dá em choque em pé tipo assim ó o dono da peste tipo assim ó o dono da peste é meu trabalho de banheiro tipo de banheiro eu falei no cenário eu meti mano deixa eu meto aí tira o dono da peste aqui de dentro eu falei tira então não sei o que tira mandado então eu vouver